Versão Brasileira Clitóris Me gostam muito estes programas brasileños Em Espanha não é tão divertido como estes? Bah, que quer, que quer, que quer dinheiro? Quem quer o aviãozinho? Quem quer? Olha o aviãozinho! Aeee! Ha! Bando de cozão! Eduardo, onde você pensa que vai? Vou dar uma voltinha com uma amiga, só isso! Nem pensar, você precisa estudar pro vestibular? Ah mami, não enche, não demoro muito! E essa roupa, hein filho? O que é que tem, hein? Sei muito bem que você usava quando era adolescentezinha, tá? Ah, não me lembra daqueles tempos! A propósito, onde o senhor estava ontem à noite? Estudando, por quê? Haha! Só quero o melhor pra você, meu filho Você sabe, né? Você precisa passar nesse vestibular Eu sei, mami! Pare! Preciso dar um tempo pra minha cabecinha Esses lances de álgera, bascara, fórmula de barroco Isso tudo me deixa louquinho Ah, Jesus! Me ajuda, por favor! Estou indo! Uou! 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 Ai! Você ainda vai aprender que nem... Bye bye! No meu tempo, Silvio tinha um mais respeito pelos mais velhos Que respondia e apanhava pra cacete Hoje é uma merda, é uma zona Esses piachos que sabem tudo, que podem fazer tudo o que querem Mas os tempos eram diferentes Hoje em dia, esta atitude não é legal Mas olha, tenho certeza que mais boa palmaria da gente nesses moleques E tu acostumava a golpear su niño? Mas por que tu acha que ele é desse jeito? Amar! Estamos ricos! Que porra é essa ribamar? Lembra aquela vez que você falou que o seu sonho de vida era morar na praia Trabalhar olhando pro mar e fingir de afogamento só pra sentir o saco do salva-vida batendo na sua cara? Pois então, adivinha só? Não me diz que você gastou todo o nosso dinheiro com rede Isso mesmo, amor! E ainda tem cinto, manta, quaterra pra dar uma renda extra Mas não é qualquer rede não, olha esse acabamento, essas cores E essa estampa aqui ó, é lucro certo Que papo furado é esse? Ganhar dinheiro, fica rico, boa sua família, vida louca, vai com ninja Não tô acreditando nisso Jesus Porra, acho que eu quebrei minha perna Naaaaaassa mano, o osso tá pra fora meu Ai meu Deus, tá cheio de sangue nessa porra Acho que eu vou desmaiar Ai tá ficando tudo preto Alguém chama a ambulância? Uma luz? Tô vendo uma luz Jesus Puxa, acho que a gente devia ligar para a emergência mesmo. Mas enfim, eu é que sou a responsável por essa família e agora que a gente vai mudar de vida. E aquele emprego não tem futuro mesmo. O quê? Você largou o emprego? Mas é claro, seu marido agora é empresário do ramo do Beach and Entertainment. Empresário? Você? Ainda temos 15 caixas de Herbalife que você comprou e não vendeu nada. Nossa, você é mais chato que o Faustão. Eu comecei quando eu tinha 12 anos. Olha aí, meu! Era um tempo difícil. Ô, louco, bicho. Tá certo aí, meu. Eu tive que me prostituir. Quem sabe faz ao vivo. Minha família morreu de fome. Eu não quero mais nem saber. Desaparece daqui. Ah, e traz alguma coisa pra gente comer, hein? Até que ponto o homem deve aceitar a imposição de sua mulher? Até onde ele deve aguentar esse autoritaresmo conjugal Que só prejudica o convívio familiar? Se você acha que ele deve matar a sua mulher E rolar lá na rede E enterrar lá debaixo do sofá Mande hashtag sofá no Face Ou você acha que ele deve começar uma guerra Com os traficantes da cidade Pelo bem de seu filho homossexual Que comeu a ex-namorada do traficante Que agora quer de volta Mande hashtag vida louca Você decide, hein? O pessoal de casa já fez a sua escolha E nós vamos ver agora O final escolhido Volta pra mim, minha nega Nem fudendo Vai comigo Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.